A gente vai falando agora sobre o setor imobiliário, viu gente? Porque dois anos de pandemia, Três Lagoas observam inclusive agora um aumento na procura por imóveis, viu? Um dos motivos, segundo os corretores de imóveis, é o fato das aulas presenciais das universidades aqui da cidade terem retornado, né? Isso faz com que o setor fique aquecido. A gente acompanha mais detalhes sobre o setor imobiliário na reportagem do Flávio Veras. A locação dos imóveis em Três Lagoas teve uma alta de 30% na procura nos meses de fevereiro e março deste ano. Segundo a delegada regional do Cresce, Ana Matsumoto, o motivo foi a volta das aulas presenciais das universidades, algo que não foi sentido pelo setor no ano passado, pois as instituições adotaram o ensino remoto devido à pandemia de Covid-19. Nós tivemos um aumento significativo em março devido à volta às aulas. Então nós temos aí a Faculdade de Medicina que está trazendo muitos e muitos alunos de fora que estão vindo morar aqui em Três Lagoas. A procura de imóveis é naquela região ali, inclusive tudo que nós tínhamos para alugar naquela região já não tem mais. Nós estamos já buscando outras alternativas. Então a faculdade está trazendo muitos alunos para a nossa cidade e com isso fomentou a locação de uma forma muito positiva. Para o presidente do Cresce de Mato Grosso do Sul, as corretoras de imóveis das cidades universitárias no estado, como Três Lagoas, por exemplo, sempre tem uma expectativa elevada no início do ano. A procura pelo aluguel aumenta e com isso o setor aquece. Esse mercado estava meio parado, então agora volta novamente o aquecimento também às locações que são para os estudantes, para a família, às vezes que vem para cá para poder dar o apoio para os estudantes. Então isso é importante, faz parte da habitação, faz parte dos negócios e isso é importante para a cidade também. É mais gente circulando, é mais dinheiro circulando, tudo isso aí traz benefícios. Apesar dessa procura, a cidade também convive com imóveis ociosos. Segundo a corretora imobiliária Vanja Melo, os proprietários recebem o aluguel, mas não querem reformá-los, ou seja, são muito antigos e a procura diminui. Bom, nós tivemos uma grande procura, porque a prefeitura começou a chamar os concursados e essa demanda teve um acréscimo de uns 20% no meu atendimento e gerou essa questão hoje que nós estamos muito discutindo já entre os corretores e algumas imobiliárias, que são as qualidades dos imóveis, porque nós temos bastante imóveis na cidade, só que não tem a qualidade exigida pelo público que está chegando entre as lagoas, que a maioria deles estão vindo de outras cidades. E lá nas outras cidades, principalmente no estado de São Paulo, os imóveis são mais conservados. Então, essa procura está tendo muita decepção por parte deles. A corretora também orientou que para aproveitar esse boom que ocorre no setor nesse ano, os donos de imóveis devem sempre separar uma parcela de 10% a cada aluguel. Ao fim do contrato com o cliente, por exemplo, ele tem um montante para que ele seja aplicado em melhorias dessas moradias. Para os meus clientes aqui do escritório, eu sempre peço para eles reservarem 10% do valor que eu repasso para eles. Por que eu falo 10%? Porque no acumulativo, durante o período da alocação, eles podem, depois que sair esse inquilino, fazer uma manutenção. Mas é muito difícil convencer eles disso, porque muitos deles usam essa renda para cobrir alguma outra despesa. Então, vamos lá.